Colombo da TV Unitei, escolar de 15 a 17 anos, masculino, membro de 68 anos. Colombo da TV Unitei, escolar de 15 a 17 anos, colombo da TV Unitei, escolar de 15 a 17 anos, colombo da TV Unitei, escolar de 15 a 17 anos, colombo da TV Unitei, escolar de 15 a 17 anos, colombo da TV Unitei, escolar de 15 a 17 anos, colombo da TV Unitei, escolar de 15 a 18 anos, A CIDADE NO BRASIL